Fala meus queridos players, estamos aqui para mais um vídeo de Jurassic Evolution com mods. Dessa vez eu trago um mod muito interessante para vocês, que é justamente, como diz o título do vídeo, os dinossauros da Disney. Ai meu Deus, vai ser uma longa caminhada. Que quente. Sim, temos aqui então representando os dinossauros da Disney. Na verdade, muita gente já faz tempo que até pede para eu criar um safari referente aos dinossauros da Disney. E agora, pode ser que a gente possa conseguir, né galera? Até porque, tipo, já estão criando mods, como vocês podem ver aqui. Vocês podem ver que temos já o Aladar. Olha só que interessante. Deixa eu me afastar aqui e pegar o melhorzinho. Aqui, esse aqui está na claridade melhor. Olha só que legal, galera. Muito bonito e muito bem feito. Exatamente a coloração do Aladar vai estar aparecendo aí do lado para vocês compararem um pouquinho. Olha só. Caraca, é muito igual, sério. Muito igual mesmo, muito bem. Parabéns aí para o criador do mod. E também temos não só o Aladar, como também o Carnotauro modelado para ser parecido com o Carnotauro do filme. Carno o quê? Carnotauros, malvadões com a boca cheia de dentes. Vamos! E ele está aqui prontinho. Eu coloquei outros Carnotauros aqui porque eu não sei se ele tem uma variação de skins. Então eu já coloquei outros aqui. O Aladar, no caso, ele não tem. É só essa skin para todos os iguanodontes. Então, infelizmente, a gente não tem os outros personagens. Mas pode ser que no futuro eles adicionem aí. Não sei. Vamos verificar. Vamos aguardar para ver no caso. Eu coloquei alguns outros dinossauros aqui que fazem parte do filme justamente para o Aladar não ficar sozinho. Então eu coloquei aqui um Brachiosauro. Estrutiumimus, Parasauro. Também tem alguns Omalocéfalos. Eu sei que Omalocéfalos não aparece no filme. Mas eu coloquei eles aqui para representarem os Microceratos. Eu acho que é assim o nome dele. Não sei. E também coloquei aqui, ó. Estigmolocéfalos, que aparece também, sim, no filme. E por enquanto é isso. Eu não coloquei todos os personagens, claro. É só para dar uma diversãozinha aqui e não deixar o Aladar sozinho, coitado. Não esquenta, Ia. Com o meu charme e a sua cuca, está tudo bem. Sem mais enrolação, vamos começar a soltar os Carnotauros aqui. E já verificar se eles têm algum pack de skin. Será que eles têm? Será que são os mesmos? Não sei. Vamos soltar por ordem aqui. E bora lá. Beleza. Já saindo aqui, então, o Carnotauro da Disney. Opa. Espera aí que eu cliquei errado. Pronto. Já deu o seu grito aí. Olha só que interessante. O modzinho é bem parecido. Claro que ele não tem o tamanho do Carnotauro da Disney. Até porque aquele Carnotauro lá é maior que o Tirado do Sonor Rex. Mas pelo menos, em relação ao modelo, é muito bem parecido, galera. Muito parecido. O que vocês acham? Claro que ele teve que esticar. Ah, deixar, tipo, de uma maneira mais similar possível. E caraca, já pegou aqui, ó. A agressividade, pelo menos, está a mesma do filme. É verdade. E já saiu outro aqui. Pelo que eu estou vendo, é outro skin. Olha só. Lembrando que os dois Carnotauros do filme, eles são praticamente a mesma coloração, né? Então, no caso, daria para ser aquele Carnotauro os dois. Mas eles deixaram aqui as outras skins também. Olha só. Interessante, galera. Interessante. Esse Carnotauro aqui meio branquinho. Se eu não me engano, é a própria skin mesmo do Carnotauro. Agora já vai sair em sequência aqui o outro. Vamos ver. Ó, realmente, de fato, aqui. Ó, ficou legalzinho. Ó, o ladar. O ladar aqui é tipo... Tipo o Bunny Builder, né? Do lugar. Caraca, já caçou outro? Ficou louco, velho. E já pegaram o Parasauro aqui também. E a pata está começando as caçadas. Ou vai pegar o Strutium Mimo aqui, velho. Está pegando tudo. Caraca, ladar. Faz alguma coisa. Tem uns 30 ladar aqui e ninguém faz nada. Faça alguma coisa. E aí, pegou. Beleza, já eliminou. Ih, rapaz. Outro ali também já atacou. O ladar parado, né? Em vez de empurrar o cara do penhasco, como fez no filme. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Falta mais um. Beleza, já vai sair. E saiu o outro Carnotauro bem parecido, então. Com o Carnotauro aqui. Ih, caraca. Está acontecendo uma loucura, galera. Sério. Os Carnotauro estão eliminando todo mundo. Eliminando tudo. Mas eu acho que eles vão dar de cara agora com os aladares e já era. Os aladares porque tem uns 30 ladar aqui. Realmente. Aí, vai pegar mais um aqui, será? Não, está chegando em direção ao ladar. Vai lá, ladar. Mostra quem é que manda. O ladar aqui agora é maior que ele, velho. Aqui tem vantagem. Deixa eu ver. Ah, vai lutar aqui. Beleza. Vamos ver a lutinha. E ali os para tudo correndo loucão. Mais um Estrutil Mimos que se foi. Por enquanto, lá o Braqueo Saur não está fazendo nada. Está só olhando. Aí, vai ter batalha. Começou. Esse 45%. Vamos ver se o aladares vai sair de boa dessa luta. Aí, deu um tapão. Beleza. Vamos ver. Vamos ficar de olho. Carnotauro aqui, dando um girinho. O outro ali deu um grito também. Lá atrás vai ter uma caçada contra o Parasauro. Pegou. O Parasauro Lofus, no caso. Voltamos aqui para a batalha agora. E aí? Mordeu. 1%. Já era. Carnotauro se deu bem. Se deu bem. E deitou ali o aladar. Isso aí é uma cena que a gente não vê no filme, né? Ih, rapaz. Estão os Carnotauro aqui e fizeram a limpa agora. Olha só quantos, velho. Tudo vermelho já. E os outros estão fugindo para cá, inteligentes. Ih, vai pegar aqui. Pegou. Mais um que já era. Nossa, tudo agressivo. E os aladares aqui. Vamos lá, aladares. Por favor, façam alguma coisa. Não. 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 Não vamos fazer nada, né? Beleza, então. Depois tudo é destruído e a culpa, né? É minha. Sim. Olha só aqui. Agora o Stigmolak vai ser atacado. Tentou fugir o Stigmolak, mas... Não, foi dessa vez. Os dois Carnotauros aqui, ó. E tá indo pra onde esse aqui? Vai pegar o pequenininho. Corre daí, pequenininho. Não, pequenininho. Tinha pequenininho. Já era. Caraca, sobrou nada, galera. Vamos censurar isso aqui. Meio pesado, eu sei. Ainda bem que a gente não vê no filme isso. Mas com certeza aconteceu, né? Com certeza. Alguns aladares estão acovardados ali perto da florestinha. Mas um vai lutar. Esses dois, pelo menos, parece que sim. Deixa eu ver por cima aqui, ó. Tem um Carnotauros se aproximando. O outro saiu correndo pra cá. Tem mais um aqui também. Só sobrou os aladares agora. Eles vão ter que lutar. Não tem o que fazer. Vamos ver. Aqui, ó. Uma batalha. Deu grito. Aqui tá 100%, 100%. Ih, já era. Pegou. 45. E aqui tá 100% ainda, né? Porque não tomou nada. Tapa nenhum. Vamos ficar observando. Aí, ó. Deu um tapão. Chegou a atravessar a cara ali do Carnotauro. Ali atrás também, ó. Tá tendo outro confronto. Outra batalha. E ali também, ó. Do outro lado. Aí, tão se mordendo tudo. O outro Carnotauro tá indo correr pra pegar o outro aladar que tá lá no fundo. Deixa eu ver aqui. Ó, o cara é um do lado do outro aqui. Um do lado do outro aqui. Que que é isso? É batalha ou é uma dança? E ali tá rolando tudo agora. Deixa eu ver. 66. Aqui também. Já era. Deitou. Aqui o aladar se foi. Já era. Pegou aqui. Deitou. Aqui o outro tá com 85%. Ih, rapaz. Parece que aqui a manada se foi. Aqui pegou também. Já era. Aqui desse lado pegou. Eita, nossa. Agressividade total. Pelo menos agora os Carnotauros estão com pouca vida. E a manada toda já se foi. Cadê o Cron e o Bruton aqui? Poderiam fazer alguma diferença. Poderiam, né? Poderiam. E olha só que interessante. Tentem representar aqui, ó. Aquela cena das pedras. Mas não deu muito certo. Mas ficou parecido. Essa cena aqui, ó. É parecido também. Se não fosse esse montarel de corpo aqui, tudo bem, né? Aqui, ó. Chegava aqui, ó. Não é parecido, galera? Pode olhar. É parecido, né? Pode falar. Enquanto isso, o Bracassauri aqui, pisando de boa, passeando. O Aladar escondido aqui, tentando fugir do Carnotauro. E os Carnotauro tudo chegando, ó. Ficou a galera do Carnotauro aqui. Eu acho que o Aladar conseguiu aqui, ó. Dar um drible nos Carnotauros. Os Carnotauros não conseguem chegar no cara, véi. Tá aqui no meio das pedras, ó. Acho que ele ficou preso, coitado. Não tá dormindo aqui. E o Bracassauri tá vindo ajudar, mas pela velocidade vai demorar um pouquinho. Não tem graça, cara. E aí, Aladar? Vai sair daí ou vai ficar brincando? Aí, girou agora. Eu acho que ele vai sair. Vai intimar todo mundo. Passou correndo. Passou no meio da galera. Ih, chamou. Ele vai ter luta entre si agora. Entre os dois, no caso, o Carnotauro. Não gostou. Ah, não. Caraca, chegou Aladar voando aqui. Que isso? Quer nem ver, porque os dois são 100% e você sabe o que acontece quando estão 100%. Infelizmente, é isso que acontece. Então, a gente não vai ver essa batalha. Não vai ver, porque a gente vai ficando por aqui. Eu só queria mostrar mesmo esse mod um pouquinho para vocês. O que vocês acharam? E o que vocês acham da gente fazer, sim, um safari de dinossauros da Disney? Claro que a gente vai esperar um pouquinho mais eles lançarem outros dinossauros. De repente, se lançarem mais, a gente até consegue criar um safari exclusivo para os dinossauros da Disney. Não sei, né? Seria interessante. Seria interessante. O Aladar saiu ali, ó. Caraca, intimou, nem precisou lutar. Eita, nossa. Intimação geral aqui no Aladar. Mas, bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Não esquece de deixar o seu likezão e me disser o que vocês acharam aí do Aladar e do Carnotauro. Se ficou realmente parecido. O que vocês adicionariam a mais. Dizem aí, galera, nos comentários, por favor. Dizem aí, beleza? Valeu a todos. Muito obrigado. E fui! Valeu. Até mais. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri